Deixa eu pegar tudo aqui, ó, comida da savana, me ajuda aqui, tem bastante coisa. Comida da savana, a sua comida, eu falei pra mulher caprichar que quem ia comer isso era a mulher mais linda do mundo, aqui eu me apaixonei. E você almoçou? Aham, eu almocei. O que você comeu de gostoso? O que eu comi? É a mesma coisa que você vai comer. Beijo. Obrigada. Abre aí, vamos ver como é que é. Cache o portão. Vou fechar. Abre aí, nosso presente de casamento chegou agora. Vamos ver. É uma das coisas que ela mais gosta, né? Vamos ver. Êêê, olha só. Raga, amor, nossa, eu tô, me dá uma, uma, um fonequito. Ansiedade. Rapaz, é mesmo. Isso é uma mão na roda. Abre, abre. Nós já vamos estrear amanhã. Agora me deu até vontade de passar a roupa, agora eu vou aprender. Abre aí. Que lindo. Chique, hein? Ainda bem que eu já sei até mexer. E aí